E aí galera, Landau de Chimbal novamente voltando aí com novidades em 2011, viu? E agora eu vou falar, vou mandar um recado aí pra aqueles caras aí que não gostam dos coloridos e eu vou mandar a resposta dos coloridos pra eles. Será que o mundo não tem cores? Será que o mundo é preto e branco? Não, o mundo tem cores, é bonito, é verde, amarelo e azul, então deixa os caras lá, rapaz. Quem tá falando aqui sou eu, rapaz. Esse negócio de encher o saco dos caras só porque os caras usam roupa laranja, roupa vermelha, roupa cor de abacate, morango, seja lá o que for. Isso é o problema deles, viu? Então deixa os caras lá porque no final do túnel todo mundo quer ficar colorido igual ouro, né? Todo mundo gosta da prata colorida, gosta do ouro, então deixa os caras coloridos lá. Vê se cuida da tua vida porque a dos caras já tá ganha. Então atua que tá pra ganhar, viu? E eu não tô mandando você calar a boca, só tô mandando você seguir seu caminho e deixar de encher o saco dos caras, viu? Os caras já tão nervosos por causa dessas brincadeiras aí. Olá, beleza? É, eu agora vou mandar uma mensagem para a Lady Gaga, em inglês. Tonight a slave town, before, is live to you, signage you, segue me over, to me, for you, freedom 90! Bah! Bah! A CIDADE NO BRASIL